Namastê, bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Namastê, responde. Hoje é dia 20 do outubro de 2016, às 19h30, todas as quintas-feiras, sempre que a internet te ajudar. Então, produção. Pergunta da Eliane. Psicologia védica. Eu não sei que pergunta é essa. Pergunta vata. É assim, muito bem. Ok. Então, já te respondo aí, Ana Laura, só um instantinho, por favor. A psicologia védica, pra mim, é a coroa do Ayurveda. É uma das coisas que mais me encantou desde o início. Quando eu terminei o meu curso de formação com o Dr. Ruguir, aqui perto, em Paraty, abriu essa chance de fazer o curso de extensão dele lá em Rishikesh, nessa parte de psicologia védica, que realmente foi uma coisa muito transformadora na minha vida. Porque há muito tempo eu já procurava uma resposta para a pergunta do que era a mente. E, na psicologia védica, a questão da consciência é uma questão muito maior do que a mente. E eu falei assim, nossa, eu achava que eu estava com uma questão difícil. E quando eu cheguei na psicologia védica, eu encontrei uma perspectiva que você, ao mesmo tempo, pode investigar externamente, mas você também pode investigar internamente. E isso é o grande barato, pelo menos pra mim, da cultura védica. Porque ela não é uma verdade que você leu no livro e tem que aceitar e tem que ser assim e ponto. Porque Descartes mandou, porque você aprendeu na escola e pronto, cala a boca e segue aí. A cultura védica, onde a psicologia védica está inserida, você, ao mesmo tempo, pode se colocar como cientista, no sentido de que você está olhando a coisa fora, mas você também pode se olhar como objeto, no sentido de que você está olhando a observação da consciência sobre si mesma. Isso é um aspecto interessantíssimo, porque quebra uma das características mais importantes da ciência ocidental, que é da imparcialidade. Dentro da cultura védica, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente ouve, tudo que a gente toca, todos os nossos sentidos, elas sempre estão por um filtro da nossa mente. Então, não existe uma realidade objetiva per se, não existe uma realidade científica per se, num nível como a gente gostaria. É claro que, assim, é muito raro você pegar, que é o argumento que sempre coloca, né? Você pega esse namastê, responde e solta, aí fala assim, poxa, não caiu? Então, existe alguma coisa objetiva aqui que pode ser seguro. Mas dentro da perspectiva da cultura védica, não é bem assim, eu não quero entrar muito nos detalhes mais místicos da coisa, mas a perspectiva é que a realidade da vida é muito mais quântica do que newtoniana. O que isso quer dizer? A presença do observador influencia, por definição, o objeto de observação e não é possível ter uma separação muito rígida entre a observação e o observado. Então, a gente tem a necessidade na psicologia védica de, ao mesmo tempo, se estudar internamente, mas também de estudar externamente de uma forma próxima ao que a gente chama de científico. Por isso, eu te convido, Eliana, a conhecer a minha playlist de psicologia védica. Tem umas três que são mais básicas, que foram mais fundadas e parametrizadas, em um certo sentido, pelo estudo com o Dr. Gui, o Heinrich Kiesch, pelos livros do David Frohle. E tem os outros módulos de psicologia védica também. E dentro da psicologia védica está o Diotis, que é normalmente traduzido como astrologia védica, mas eu prefiro a tradução de uma lanterna da alma. E aí tem umas outras séries de vídeos sobre isso, do Diotisha Namastê. Mas isso já é um papo de uma outra pergunta. Vamos com calma. Então, assim, Ana Laura, a espirulina é um bom suplemento, como a gente estava colocando antes, é um bom suplemento para quem, quando, como, onde, por quê, em que situação, em que mês, em que estação, em que época da vida, em que estado sentimental, de acordo com o desequilíbrio de vata, pita ou capa. Então, eu vou estimular, assim, sempre nesses nossos encontros, a gente começar a pensar de uma maneira ayurvédica. Essa pergunta de uma maneira ayurvédica seria, para o ayurveda, a espirulina é um instrumento terapêutico para vata, pita ou capa? Então, eu espero essa tua pergunta, Ana Laura, para a gente responder isso na próxima sessão, onde eu vou pesquisar mais especificamente sobre vata, pita ou capa. Eu já cruzei com a espirulina em alguns atendimentos, mas a gente vai fazer isso de uma maneira mais organizada, pessoal. Eu peço para vocês que mandem, através do e-mail, cursosayurveda, arroba gmail.com. Esse e-mail está sendo o nosso parametrizador de fazer com que a gente consiga organizar essas perguntas, e fazer com que eu tenha mais tempo para estudar, e fazer com que eu tenha uma capacidade de dar uma resposta que realmente faça muita diferença. É claro que se eu já sentir que eu tenho um nível de conhecimento suficiente para aquele tópico, eu vou responder sem o menor problema. Mas perguntas mais específicas, assim, é sempre bom mandar adiantado para a nossa sessão de quinta-feira que vem, para o cursosayurveda.com, que aí, com o maior prazer, Namastê, responde a sua pergunta de uma maneira menos superficial. Fala, Léo! Tudo bem, negão? Bom, vamos lá. Podemos ter um buttermilk anti-capa, anti-pita, sem vatear? A resposta é meio que não, porque o buttermilk é extremamente adstringente e ele resseca. Então, se você quer ter um buttermilk, você tem que pensar, como eu já te conheço, eu vou responder isso de uma maneira mais aprofundada. Você tem que pensar qual é o atributo de capa que está desequilibrado. E tem que se perguntar se o buttermilk, de fato, vai te ajudar. Então, por exemplo, se você tiver com um atributo de capa de oleoso, o buttermilk vai te ajudar, porque o buttermilk resseca. Agora, por exemplo, se você tiver com um atributo de capa de mole agravado, o buttermilk não vai te ajudar tanto. Você precisa mais pegar lá, fazer aquele ou do arto na maneira, ir na academia, dar aquela malhada. Então, se você tiver com um atributo de oleoso, quiçá de pesado, um buttermilk vai te ajudar, até um ponto ele vai, por estar, em um certo sentido, agravando os atributos de vata, ele não vai estar tratando os atributos de capa que você não quer. Por exemplo, oleoso e pesado. Então, ele vai estar, por definição, aumentando a presença desses atributos no teu sistema, e aí você vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio aonde aquilo saiu do desequilíbrio de capa sem chegar no desequilíbrio de vata. Então, você supõe que aqui está o oleoso, aqui está o seco. Em algum lugar aqui está o teu ponto de harmonia. Enquanto ele está vindo para cá, ele está agravando o vata, mas ainda está, digamos assim, pacificando o capa e está sendo saudável. Depois que ele passou daquele ponto, ele já começa a atacar o teu vata. Então, de uma maneira mais específica, a gente precisa olhar muito bem qual é o atributo. Você já está numa época onde você tem que começar a olhar mais atributo do que exatamente vata, pita e capa. Você já pode dar esse passo, já tem vídeo meu de capa sobre isso. Eu espero que a tua próxima pergunta venha sobre gunas. Beleza, negão? Vamos lá. Lembrando de mandar as perguntas para Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Então, Ana, manda essa pergunta do Espirulina de novo para o e-mail para a gente, semana que vem, voltar para ela de uma maneira mais aprofundada. Shirley. Tiago, quando estou com minha mente agitada e com muitos medos, o agravamento é agravamento de vata? Sim. Ah, é para mostrar, a produção pedindo um namastê, responde. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Agora sim, está bom? Não, não é. Fica melhor? Minha cabeça. Ok, assim? Tudo bem? Tenho que cobrir a sua cabeça. Tenho que cobrir a minha cabeça. Não está aparecendo a sua cabeça. Está bom, então, a produção está dizendo que tem que cobrir a minha cabeça. Vamos lá. O medo, ele é um dos sintomas que eles são de fusos por todos os três. Tanto vata, quanto pita, quanto capa. Ainda que ele seja mais propenso a aparecer em vata. Então, o que é o medo capa? É o medo sentimental. Será que a pessoa me ama? Será que ela vai me ligar? Envolve esse tipo de insegurança. Será que as pessoas estão felizes com o que eu estou fazendo? Será que aquela pessoa ficou triste com o que eu disse? Isso é um medo capa. Ok? O medo pita é de uma forma onde a pessoa se sente muito insegura se vai conseguir resolver aquele problema, se vai conseguir dar conta daquela missão, se vai conseguir dar conta de fazer um bom trabalho. Coisas relacionadas a pita. E o medo vata é um medo mais relacionado ao futuro, mais relacionado a coisas que podem acontecer ou não. Em um certo sentido, você poderia dizer que o capa é mais voltado para o passado. O pita é mais voltado para o presente e o vata é mais voltado para o futuro. De uma certa forma. Então, a ansiedade e o medo mais difuso normalmente fazem com que a gente esteja com um atributo, pegando um pouco da resposta anterior, o atributo de leveza muito grande. Isso faz com que o prana, que deveria estar circulando na forma dos cinco vaios pelo nosso sistema, fique muito concentrado aqui nessa região da cabeça, o pranavaio, e muito na região do coração, do chakra cardíaco, do vianavaio. Então, nesses casos, se foi esse o seu caso, é ótimo, se não, você entra em contato comigo, vamos ver se a gente consegue marcar uma sessão ou qualquer coisa assim. Você fazer um bija mantra que vai levar a sua energia para baixo, para o teu pé, por exemplo. Aí, inspira. Aí, você faz isso algumas vezes, depois, se você sentir que deu uma assentada, que é importante para o vata, aí você faz... Esses sons estão mexendo com os dois chakras específicos aqui, eu acho que não cabe explicar tudo certinho, é só uma pincelada maior, mas a ideia, lá no meu Psicologia Védica Modulo, eu acho que é cinco. Eu falo de um livro do David Frohley, sobre mantraterapia e como usar esses bija mantras dentro de Nath Shodhana, etc. Mas aqui é só uma resposta de uma maneira mais abrangente. Eu peguei um pouco mais do exemplo do vata, porque talvez isso te ajude mais. De uma maneira mais do yoga, o medo e a dúvida acontecem muito quando o nosso fluxo de prana está instável através dos nades. Então, fazer o Nath Shodhana, se tiver possível, isso vai ajudar bastante. E, por exemplo, nesse caso, você poderia fazer o Nath Shodhana inspirando com LAM, inspirando com RAM. Aí eu terei que ver muito o teu caso, eu gostaria muito de poder te atender, se você quiser entrar em contato, se manda um e-mail para namaste.thiago.com As dúvidas, por favor, pessoal, mandem para cursos, aí eu vejo da arroba gmail.com E o pessoal que quiser mais informação sobre atendimento, namaste.thiago.com Então, a gente vai, ao longo dessas quintas-feiras, procurar responder melhor, de uma forma mais estudada, cada uma das perguntas. Fica tranquilo que, sim, se sua pergunta não apareceu de uma maneira bem cuidadosa nessa sessão, é porque eu ainda preciso estudar mais sobre isso. Então, Luciene, a sua questão sobre leucemia é um tópico que eu, assim, não tenho uma confiança muito ainda, bem aprofundada, para te dar uma resposta da forma como eu gosto de dar. Eu sei o que é, em termos de vatapitcafa, de uma maneira mais por alto, mas eu quero ter uma resposta bem aprofundada para a gente poder conversar na próxima sessão. Então, a pergunta da Ana Laura sobre a espirulina. Eu queria que você especificasse mais, assim, sobre um pouco, deixasse essa pergunta um pouco mais aprofundada. Essa pergunta da Luciene sobre a leucemia, a gente também vai conversar na próxima sessão. E a questão da água e alcalina da Eliana também vai. Espero que vocês tenham um bom momento com essas perguntas, tá? E lembrando que esses vídeos vão sendo, ao longo do tempo, publicados no meu canal, youtube.com barra Thiago Namastê. Então, informações sobre os nossos retiros e participação dos nossos eventos, mande e-mail para cursosaiorveda.com A gente, a princípio, está com o próximo marcado dia 4 e 5 de novembro sobre meditação. Se você acha meditação uma coisa difícil, eu te garanto que depois desse final de semana tudo irá mudar na sua vida. Ai, vou deixar parte, né? Mas tudo bem, pessoal. Vamos lá cantar o mantra para fechar a sessão, ok? Marcar um atendimento? Fazer uma doação? Entre em contato. Namastê. Tchau.